Boa tarde, amados. Boa tarde, irmãos. Na paz do Senhor Jesus Cristo, um xalão da parte de Deus para todos vocês. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui juntamente com vocês, para nós louvarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Presidente Trump irá se encontrar com o presidente da Coreia do Norte. Nós sabemos que isso foi um assunto que teve muito quente há meses atrás. Oitas ameaças. Então, irmãos, oremos para que Deus tenha misericórdia. Se isto não é um laço para que, sei lá, comece a paz mundial ou mesmo uma guerra. Muitos estão falando que é a guerra, né, irmão? Estou com a boca toda rachada, irmãos. O frio aqui está tremendo. Glória a Jesus. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho só disto. Eu estou saindo para a igreja agora, hoje é santa ceia e estou saindo já, mas eu falei antes de sair vou compartilhar com os irmãos esse pequeno vídeo. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos dá. Ó Deus, porque tu és digno de honra, de glória e de louvor. Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer nesta reunião, Senhor, com o presidente Donald Trump e aquele príncipe Kim, John Young, Senhor. Senhor, toma ele nas tuas mãos, Senhor Jesus. Ó Pai, nos guarda, Senhor, nos cobre com teu sangue, nos livra, Senhor, de tudo quanto não provém de ti, meu Pai. Ó Deus, mas o que tiver de ser, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a vontade dos homens, Senhor. Pois a vontade dos homens perecem, mas a tua prevalece, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso neste dia de sábado. Visita, Senhor Jesus, cada irmão, cada irmã que nos assistem. Dá, Senhor Jesus, a eles a tua graça, o poder do teu espírito, a tua misericórdia, a tua compaixão. Envolve-os no teu sangue, Senhor Jesus. Ó Pai, desfaz toda obra das trevas, todas obras do inimigo, Senhor, todas obras do mal. Senhor, ó Pai Santo, eu te peço, Jesus, ó Pai, pelo poder do teu sangue. É, irmãos, isso não vai dar coisa boa. Eu vejo uma grande multidão agora, com mãos pra cima, e uma escuridão tremenda, todo mundo na escuridão, com mãos levantadas. Mas eu estou vendo também uma saída, estou vendo também uma saída, Deus tem a saída. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Ó Deus, dá-nos a tua graça. Seja o que for, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre o mundo, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu gostaria de falar um pouquinho, queria mostrar o filme pra vocês ali atrás, do que está acontecendo. Não se dê licença, nós temos um vídeo pequeno, mas um vídeo bem explicativo, e são notícias do momento que nós não podemos perder, irmãos. Nós temos que estar atentos pra essas notícias, ok? Aí está o presidente Donald Trump falando, ok, irmão? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo suspender um pouquinho aqui, não sei, o som. Vai ficar ouvindo o som. Ai, Senhor. Ok, deixa eu ver, irmão. Aí está. Vamos ver, se eu ouvi, se eu aparecer o som, fazer o quê, né? Não tem ali o microfonezinho de abaixar o som? Está vendo, irmão? É, está. É uma propaganda. Vai passar já. Cadê, Jesus? Onde está o... Ok. Consegui abaixar. Então, aí está, irmão, o presidente Donald Trump, ok? Ele está falando, ok, sobre a reunião que ele vai ter na Coreia do Norte. Deixa eu colocar isso mais claro, vocês vão ver. Ok, amados. Então, nós sabemos, irmãos, que Estados Unidos e Américas, essas são as notícias de primeira hora, agora, pelo que está acontecendo, ok, irmãos? O presidente Donald Trump vai encontrar numa assembleia com Kim Jong-un, North Korea. Nós sabemos que a Coreia do Norte, hoje, é a maior ameaça para o mundo, amados. Mas será que eles conseguirão aqueles tanto que queriam? Será, amados, que eles conseguirão aquele tanto que eles queriam? Ah, senhor, se esse vídeo aqui é uma benção. Ok. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais claro. Ok. Ok. Será que eles conseguiam? Agora, face a face, presidente Donald Trump com Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, para discutir desnuclearização. Desnuclearização, porque isso é algo superimportante. Número um, isto é inesperado e sem precedência, ok? Nenhum outro presidente, irmãos, tem se encontrado com nenhum líder da Coreia do Norte. O presidente Donald Trump vai ser o primeiro na história a se encontrar com o presidente da Coreia do Norte. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Escureceu novamente. Então, ele será o primeiro presidente a se encontrar com o líder da Coreia do Norte, ok? Número dois, isso tem seguido meses de tensão, irmãos, retônica. E agora, juntos, face a face, com alguém que tem insultado severamente os Estados Unidos da América, na viagem ao Vietnã, Donald Trump, em seu Twitter, ele disse por que deveria Kim Jong-un me insultar, me chamando de velho? Por que? Quando eu nunca chamei ele baixinho e gordo. Oh, meu Deus do céu. Bem, eu tentei muito ser seu amigo, mas quem sabe um dia acontece, disse o presidente Trump. Acrescentou Trump, o homem de balanço está numa, como é que diz, numa missão de suicídio para si próprio e para seu regime. O mundo inteiro foi testemunha das coisas faladas por Kim Jong-un, respondendo às ameaças de Kim feitas aos Estados Unidos. Kim diz certamente e definitivamente tomar mentalmente derangado, eu não sei o que é essa palavra, derangado, nos Estados Unidos. O tonto com fogo, foi o que ele disse, derangado de pegar o tonto dos Estados Unidos com fogo. Trump responde, chamando Kim Jong-un. Quem é, obviamente, um homem zangado, que não se importa com quem esteja morrendo de fome e também mata seus próprios? Deixa eu ver se consigo colocar aqui. E também mata seus próprios. Mata seus próprios. Será testado como nunca. Número 3. As perguntas estão... Como é que fala? Acabou esse trem aqui. Espera um momento, irmãos. Aqui é assim, irmãos. É difícil demais. Meu Deus do céu. Ok. Deixa eu passar isso. Então, amados. Ele vai se encontrar com eles e aí ele pergunta perguntas altas atrás de desvariações de Trump e Kim. Levanta uma das maiores precárias situações no mundo. Ambos Kim e Trump têm grandes capacidades e sensacionais maneiras de detonar os botões. Ambos, eles dois. Desculpa, irmão. Eles ambos têm capacidade, os dois, de detonar os botões nucleares. Mas não vai detonar porque Deus não vai deixar. E Norte, Coréia, Coréia do Norte, tem aumentado a capacidade de seus armamentos nucleares. Esperemos para ver o que vai acontecer, amados. Neste encontro, agora em maio, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque esse pequeno maluco pode iniciar o mundo em uma guerra. Ok, irmãos? Esse pequeno maluco pode iniciar esse mundo em uma guerra. Porque aqui tem uma rede de televisão, CNN, diz que se o presidente Donald Trump resolver o problema das armas nucleares na Coréia, do Norte, ele deverá ser um grande presidente. A mídia está enaltecendo Trump depois desse acordo de se encontrar com Kim Jong-un em maio. Donald Trump está tentando evitar o caos ao mundo. É o que eles estão dizendo, que Donald Trump está tentando evitar o caos ao mundo. Nós não sabemos, né, irmãos, o que está prestes a acontecer. Mas diz que ele está tentando evitar o caos ao mundo, diz os jornalistas. Portanto, este assunto, irmãos, nós temos que orar para que Deus tenha de misericórdia de nós e também do mundo. Não é verdade? E assim, Deus, aqui fica o nosso vídeo, termina aqui. E nós vamos continuar orando, né, irmãos? Para que Deus tenha misericórdia de nós. Ok, amados? E aqui fica notícias. Ah, esse negócio aqui está todo fosco. O que é isso? Notícias de última hora. Você vê, irmãos, olha, só foi virar, o coisa virou, ficou fosco. Ok? Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa semana, abençoada por Deus. E nós... E nós...